3, 4, 1 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Meu coração diz que estou pra me encontrar Lápis que escreve a ponta Papel que grava e soma a história Um sonho meu Com toda a vida que me estande Quase uma voz que escude Brilha na memória Enfim, sou Cantar Um dia retomar Nossa história De ânima pular Sem dor Sopro de algodão Canção Canção Danço no som Desse seu olhar Que me retorna e volta Nessa amplidão de mais um dia Nos braços Teus No teu sorriso Quase uma voz Que conhece Dentro de mim Enfim, sou No teu sorriso Acorda agora em mim Acorda agora em mim, sou Acorda agora em mim Acorda agora em mim Acorda agora em mim, nesse lugar dentro de mim, sou Acorda agora em mim, nesse lugar dentro de mim, sou Acorda agora em mim, nesse lugar dentro de mim, sou